É o que nós já havíamos inclusive comentado ontem com relação a esse óleo que infiltrou na terra ali naquele local e como é uma parte muito alta, é muito natural que esse líquido ele procure uma vazão e essa vazão infelizmente é o córrego como nós mostramos. Inclusive o secretário nos mandou hoje um vídeo, esse vídeo que nós vamos mostrar pra você desse trabalho de sucção feito nesse local justamente pra tirar esse excesso de óleo que ainda tem ali no local. Esse vídeo que nós estamos mostrando é o vídeo que hoje nós recebemos, um trabalho que está sendo feito ali no local pra tentar conter esse prejuízo ao meio ambiente ali causado. Eu estou aqui com o Juliano da Defesa Civil pra gente conversar sobre isso, qual que é a situação real daquilo lá. Porque hoje inclusive, Juliano, vocês receberam o material oficial com relação a o que é aquele óleo. Ele é ou não é um óleo tóxico que pode prejudicar quem mora nas redondezas, o peixe, os animais ali daquela região. Boa noite. Muito boa noite, muito boa noite Branquinho e todos que acompanham o Cidade Alerta. Bom, a Defesa Civil vem trabalhando desde o momento que o Corpo de Bombeiros Militar nos acionou, ainda na manhã de ontem. Trabalhando de maneira técnica com a equipe multidisciplinar e cooperando com a Delegacia de Crimes Ambientais, a DEMA, chefiada pelo doutor Luziano, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Meio Ambiente Aparecida de Goiânia, também a Defesa Civil de Goiânia, a CEMAD e o Instituto de Criminalística. Aquele óleo que ali vazou, segundo o que está no manual da Petrobras, ele não é um material altamente tóxico. Porém, da forma que foi produzido pela Petrobras. Uma vez que esse material tenha contato com a água, com oxigênio, com altas temperaturas, nós ainda não temos essa informação oficial do que pode e qual a sua toxicidade. No entanto, a Defesa Civil, juntamente com os demais órgãos que ali trabalham, estão se cercando de todas as informações e, ao mesmo tempo, de todas as ações para neutralizar e, ao mesmo tempo, minimizar os efeitos que causou esse acidente. Aquele óleo, como bem o Fred Silveira falou, que está agora insurgindo ali no manancial, ele é fruto do óleo que penetrou na parte mais alta, foi carreado até o manancial, uma parte dele chegou na Galeria Cluvial e, agora, a empresa que foi contratada, terceirizada e foi contratada pela empresa geradora do acidente, está fazendo a sucção desse óleo, instalando barreiras flutuantes dentro do manancial e também fará a retirada do solo contaminado. Esse solo contaminado vai ser levado para uma autoclave, para ser incinerado, levado a altíssimas temperaturas, para descontaminar e os resquícios desse material que vai para a autoclave depois será levado para o local adequado, conforme a legislação manda. A Secretaria de Meio Ambiente esteve hoje, durante toda a tarde, lá no local. Nós, da Defesa Civil, passamos o dia lá, a imprensa toda participando, cobrindo. E nós, agora, vamos elaborar o relatório da ocorrência, um relatório de caracterização do empreendimento e um relatório de situação, como está o local agora. Também vamos percorrer todo o manancial para buscar evidências, se há peixes mortos, se há algum animal que morreu ou não. Nós já orientamos também a empresa que busque, junto aos produtores rurais, ao longo do manancial, Fred, amostras de leite que seja levada ao laboratório para ver se algum animal, ao beber água, contaminou. E isso pode contaminar o ser humano. Então, aquilo que tem que ser feito por legislação, nós estamos nos cercando para fazer. Alguém queria que aquele acidente acontecesse? Não, aconteceu. Mas agora o que nós temos que fazer? Fazer cumprir a legislação. E é o que nós estamos fazendo, vigilantes, e trabalhando com essa transparência, prestando esclarecimentos para a imprensa e levando à população essas informações. Juliana, ontem, inclusive, cometi aqui vários erros, chamando ali o córrego de córrego Santo Antônio de forma errada, até porque o córrego Santo Antônio começa um pouco mais embaixo de onde nós mostramos ali. Que córrego é aquele ali? Ali é o Almeida que deságua no Santo Antônio. Já fazendo essa correção que ontem, durante todo o meu ao vivo, eu falei córrego Santo Antônio, mas um pouco abaixo que é o córrego Santo Antônio. É, a gente até entende, a imprensa repassa aquilo que ela escuta, aquilo que é repassado a ela, né? Ali é o córrego Almeida, Almeida, ele logo, coisa de 800 metros abaixo do ponto onde houve ali o extravasamento e o carreamento do óleo, né? Ele encontra com o Ribeirão Santo Antônio, que é aquele ribeirão onde houve um incidente ali na BR-153, e aí depois ele deságua no rio Meia-Ponte. A população pode ficar tranquila, pois a água que você bebe, adivinha da Saneago, ou vem do sistema Lages, que é outro manancial, ou vem de Goiânia, do sistema Meia-Ponte, que também é um local totalmente longe, não tem nenhum acesso e contato com aquele incidente. As cidades que são banhadas pelo rio Meia-Ponte abaixo de Aparecida, essas também nós estamos ajudando a monitorar em contato com os demais órgãos para que ninguém se contamine. Agora, o mais importante disso tudo, aquele odor que causou tanto desconforto foi resultado da queima do produto, esses gases liberados na atmosfera, acabou chegando aí em grandes regiões da nossa região metropolitana e causando esse encontro, né? Ok, a gente agradece o Juliano, tranquilizando aqui a população e trazendo essas explicações mais técnicas para que a gente mesmo da imprensa e também quem está em casa consiga entender um pouco mais como está toda essa situação, Branquinho. E aí